Salve, salve galera, como é que vocês estão? Tranquilidade? Segundo videozinho aqui do dia e tamo como? Com o joguinho de terror. É galera, vamos aqui da continuidade né, a gente tinha parado aqui nesse, sei lá, acho que é um galpão né, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra gente poder pegar? Não, não tem. Enfim galera, seja muito bem-vindo pra você que não é inscrito, essa daqui é a minha série de jogo de terror, é o Antártida, Antártida ou Antártica, agora eu não vou lembrar o nome certinho, 88, beleza, esse game aqui se passa, mano, é um game de terror, acho que é mais psicológico no caso né, esse game aqui ele pesa em torno de 407 MB, não é tão pesado assim, para os gráficos que ele tem, sabe, eu coloquei no Ultra e cara, é lindo, porém meu celular trava. Enfim galera, no vídeo anterior a gente cruzou aquela estrada muito louca e a gente parou aqui, beleza? Vamos dar continuidade, sensibilidade, deixa eu abrir um mapa aqui pra mostrar pra vocês, é, tem uma curva gigante ali na frente, é, aqui eu acho que não vai dar pra gente passar. Galera, eu tô em configurações, deixa eu ver aqui, sensibilidade, deixa eu aumentar a sensibilidade mais ou menos aqui, pra ver se eu consigo ver mais sobre o mapa. Não, não muda nada, sensibilidade volta pra cá. Ok, então, vamos continuar, dar continuidade aqui. Galera, eu coloquei esse game pra poder ver como que ele era à noite, mano, não dá pra jogar, porque ele é muito, muito escuro, sabe, eu spray ele anoitecer, eita, spray anoitecer no caso e entrei no game, pra poder ver como que era à noite. E mano, é muito tenso, sabe, é mais escuro, é uma loucura, gente. Eu não me atrevo a jogar. Tem um túnel, vai dar merda nesse túnel, né? Vamos passar a rasgada aqui. Segura. Por enquanto tá tudo tranquilo aqui nessa trilha. Vai pular um bicho aqui. Ai, cutscene. Ah, sabia que ia dar merda. Beleza. Ah, tem bicho aqui. Encontro uma maneira de superar o bloqueio. Só vim por aqui, não é não? Não. Dá pra atropelar aquele bicho lá? Tem dois bichos. Beleza, eles morrem atropelados. Dá ré, eu acho que o outro já tá vindo aqui. Vem cá, grandão. Ai, dá ré, dá ré, dá ré, dá ré, dá ré, dá ré. Morreu atropelado? Beleza. Você sabe como que nem vai passar isso aqui, né? Vai ter que subir no bagulho. Vamos ter que subir. Descer da motiola. É, o único jeito. É o único jeito. Que... Ai, que merda é essa? Os bichos bugaram, véi. Vamos dar continuidade aqui. Morreu? Morreu. É... Não é por aqui. Ah, beleza. Ai, ai. Toma. Meu Deus. Toma. Caramba, não acerta o bicho. Toma mais um pra poder... Ter certeza. Mano... Por onde que eu vou? Essa ponte aqui? Não, tá quebrado. Tá. Provavelmente lá pra trás. Deixa eu abrir o mapa aqui, galera. Mapa. É, foi bem onde eu falei que a gente não ia mais conseguir passar. Pra trás tem alguma coisa? Tem que voltar. Tem que voltar, galera. Vamos ter que voltar. Provavelmente aqui nesse túnel é, né? Aqui nesse túnel a passagem. Tenho quase certeza. Aqui? Não. Não é. Caramba, trolou legal. Beleza. Pra lá não é, então. Então é aqui pra onde a gente tá mesmo. Aqui pra onde a gente tá. Provavelmente da onde esses bichos tá saindo. Quase certeza. Olha lá, ó. Vamos deixar eles ir. É. Onde que esses bichos tá vindo? É que o game não deixa eu olhar pros lados. Quando eu tô dirigindo. Eles tão vindo daqui, ó. Dessa pedra aqui. Dessa pedra. Caramba, é impressão minha ou o negócio tá fumacendo o tanto que eu tô batendo? Não, é impressão minha mesmo. Desgruda? Sai. Sai, 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 sai. Olha, eles tão vindo daqui, galera. Não posso andar a pé. Mas é dali. Deixa eu ver o negócio aqui. Entendi. Vamos bugar o sistema, então, né? Que é o mais fácil. Bora bugar o sistema. Toma, seu bosta. Colocar aqui, ó. Mais ou menos aqui. Deixa eu mandar aquele bicho ali. Que ele vai vir na hora que eu coisar. Na hora que eu descer, ele ia vir. Vamos ver se vai dar certo. Aqui não. Pra cá. Colocar de ladinho. Só não sei se vai dar pra poder andar, né? Aqui. No caso. Por quê? Não é. Beleza, aqui. Não, era pra ser... Pô, o cara é uma bosta, tá ligado? Tá. Tô aqui com a minha pistolinha. Marota. Toma. 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 Caramba! Um pende pra poder matar o bicho, velho. Não, volta aqui com o machado. O machado tá mais cabuloso. Não é aqui também. Caraca, velho. Onde que é? Beleza. A ponte caiu pra lá. Será que eu vou ter que voltar a tudo? Vem cá. Vem cá, você. Vem cá, você. Vem cá, você. Caramba, mano. É muito ruim pra poder... Olha isso. Tô em cima do bicho e não mata. Eu ganhei com 47. Ah, tem que voltar a tudo, mano. Agora, o quanto que eu vou ter que voltar, eu não sei. Voltar aqui, velho. Porque a pé eu não posso andar aqui, no caso, né? Deixa eu ver o negócio. É. Aqui não dá. Dá devagarinho, devagarinho. É devagar. É devagar. O que foi isso? Mano, eu não faço nem me der. Eu vou ter que voltar. Não tem muito, assim, o que fazer. Eu vou parar ali no coisa. Eita. Beleza. Aqui é meio que um checkpoint. Laboratório. Pra lá é o laboratório. Mas, ó. Não tem nada pra cá. E o caminho é aqui. Tá vendo? Tem que ter... Será que eu tenho que ir na pressão? Lá? Tipo... Rápido pra caramba. Eu tenho uma granada de mão, velho. Vou fazer um teste lá, galera. Tocar uma granadinha lá. Não sei se vai dar certo. Realmente não sei se vai dar certo. Mas... Vamos tentar. Porque granada eu tenho de... Pra daí vender. Meu Deus do céu. Aqui tá cheio de bicho, velho. Vou atropelar todos esses corno, hein. Tudo morrer atropelado. Caraca! Que isso? O bicho... O bicho voando ali, velho. Cadê? Não, não. Jogos... Não, volta. Inventário. Arma. Ah, beleza. Não, 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 não. Resume, resume, resume. Que merda, mano. Eu tenho... Eu tenho a granada, tá ligado? Só que eu não sei onde que ela tá. E aqui o maluco não pode andar a pé. Por quê? Porque ele é um bosta. Ah... Bicho. Na moral, vou achar pra você na bala, bicho. Se foder, bicho. Olha, eles tão vindo daqui, mano. Meu Deus. Beleza. Tá atirando bem, hein, Matheus? Os bichos, tá vindo tudo daqui, ó. Não sei se... Aqui eu consigo... Ó, eu não consigo pular aqui. Não consigo dar aquela bugadinha, sabe? E o game também não dá uma dica. Aí tá na Disney, hein, jogo. Eu tenho uma bala. Uma bala. Vocês têm ideia do que é isso? Eu tenho uma bala. Morreu. Acabou. Agora sim, ó. Eu tenho uma bala só. Ah, o mais correto seria... Dá pra subir ali, entendeu? No negócio aqui. Não, mas nem isso vai, mano. Oxe. What the fuck? Aí tá vindo um bicho. Sai, bicho. Chatão ser, enfim. Tu não tá me vendo. Tu não tá me vendo. Mano. Aqui ele dá uma travada. Ui. Quase. Vem cá. Deixa eu matar esse bicho aqui. Ai, ai. Toma. Eu tô quebrando a cabeça. Me segue lá no Insta. Eita. Me segue no Insta. Me segue na Twitch. Que esse final de semana vai ter live de... COD, se eu não me engano. Eu vou fazer... É. Livezinha de COD. Bom, era pra dar... Subir mais ou menos por aqui. Mas não vai, mano. Não vai, galera. Não vai. Ai, ai. Caramba. Agora o machado não pega no bicho. Ah, na moral. Toma. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu ver aqui. Vou ir na pressão, galera. Não vai. É legal que aqui em cima do Snowmobile eles não me atacam. Ui, quase que foi. Mas não é assim, galera. Mano, como é que eu vou passar aqui? Sai. Tem quanto tempo de vídeo já que eu tô aqui? 14 minutos. Só nisso. Meu Deus do céu, mano. Não tem como passar. Mano, eu vou voltar tudo. Vou voltar. Beleza. Agora bugou. Desbuga aí, meu filho. Tá, deixa eu ver aqui. Dica. Beleza. Eu vou dar um corte aqui, galera. Eu vou ver uma dica aqui, beleza? Então, galera. Eu vi a dica lá. E, mano... Eu acho que agora a gente consegue voltar pra lá. Eu tenho quase certeza. Deixa eu ver. Ou a gente volta pra lá... É. Pera aí, galera. Deixa eu desligar o Wi-Fi aqui, que aí o jogo roda normal, eu acho. Não posso andar a pé. Tá. Tem a bala. Aqui. Inventário. Tábuas de madeira. Voltar. Resumir. Ué. Ah, velho. Na moral. Beleza. Errei a última bala que eu tinha. Ah, eu vou morrer. Corre, mano. Corre, mano. O bicho corre também, velho. Ah, morri. Ah, meu Deus. Morremos. Cadê? Ui. Sobe. Porque eles não atacam, galera. É uma zoada isso aqui. Matei um. Matei dois. Matei três. Pronto. Agora desce. Vai pra lá, mano. Não sei. Não sei. O que tem que fazer? Ah. Encontro uma maneira. Ah. Vou fazer um cortezinho. Não, não vou fazer um cortezinho, não. Seu cortezinho, não. Daí eu edito. Vou fazer na edição. Vou ter que arrancar um bom. Eita. Eita. Bicho aqui, como sempre. Por aí que eu vi um negócio pra lá. Calma aí. Um negócio pra cá. Ali. Não é nada. Ai. Meu Deus. Caiu o lag. Caiu o lag. Caiu o FPS. Perfuração. É, galera. Estamos chegando, hein. Oh, meu Deus. Vou fazer um cortezinho. Não. Não vou fazer um cortezinho, não. Enfim, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Fiquei um bom tempo ali quebrando a cabeça. Infelizmente, né. Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Esse daqui é o Joguinho em Terror. Não teve tanto terror assim. Ok? Infelizmente. E é isso, galera. Eu espero que vocês se inscrevam no canal. Deixem seu like. Me segue lá no Instagram. Me segue na Twitch também. Que eu faço lives de final de semana. Ok? Na Twitch. Esse final de semana vai ter live de COD Mobile. Eu vou tentar levar pra vocês lá. COD Mobile. Ele é bem pesadinho pro meu celular, né. E... Mano. É isso aí. Na sexta-feira... Deixa eu ver. Na sexta-feira. Provavelmente não vai ter vídeo por conta da live de sábado. Ok? Eu vou ter que excluir alguns jogos. Algumas coisas aqui. Pra poder abrir um espaço pro... Pro COD Mobile. Que ele tá precisando de 3,9. Se eu não me engano. Deixa eu ligar o Wi-Fi aqui. Senão vai ficar precisando dessa mensagem chata. Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Vai tá saindo por volta de... 9 horas da noite. Ok? Confere aí meu último vídeo. Tá aí na... Na descrição. E tá... Também no card. Ok? O meu último vídeo foi de asfalto novo. Saiu por volta das 3 horas da tarde. E... Segue também os canais aí na descrição. Beleza? E segue o canal que vai tá aqui no card. Que é o... Se eu não me engano é o da Quero ali. Beleza? Valeu. Falou. É nóis. Ah! Ativa o sininho. E deixa o like. E compartilha. Falou! Oh... 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 Yeah, I love you Yeah, I love you. Tchau, tchau.